Avisei e tá acontecendo, o Ceará pode ficar sem presidente nas próximas horas. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre isso, sobre o momento do Ceará, o jogo de ontem e tudo mais. Mas antes de falar sobre isso, vamos fazer o seguinte, deixa o teu like aqui no vídeo, que ajuda muito na divulgação do conteúdo. O YouTube pega este vídeo e recomenda para muito mais pessoas e também te recomenda muito mais vídeos, como este aqui, futebol, vídeos do Ceará, vídeos de informação do Ceará, começo de temporada do Rosão, enfim. Deixa o teu like no vídeo, que assim tu entende que tu quer mais conteúdos como este e vai te recomendar mais conteúdos como este aqui de Rosão. Então deixa o teu like no vídeo, que ajuda muito para a divulgação deste conteúdo aqui. Eu sou o Dila e eu vou falar um pouco do momento complicadíssimo vivido pelo Ceará. Bom, o Ceará tá em crise política, isso a gente já havia falado no vídeo de ontem, em que o campo não tem tanto, perdeu para o ferroviário, já tocou 4x0, voltou a vencer, então tá se arrumando para a temporada, o Morinigo já tá à frente do time do Rio Grande do Campo e falou um pouco sobre a pressão, que é este momento. Falou sobre a vitória, também sobre a pressão. Confere aí a coletiva, as respostas na coletiva do Morinigo. Encontrar o Timmy, e para encontrar o Timmy, você tem que testar todo mundo. Hoje tocou outro grupo, foram bem, assim que vai por aí tudo. Não, de novo, estamos testando, sem deixar de ser responsáveis, por suposto, buscando resultados sempre, mas estamos dando oportunidade a essa gente que se está ganando no campo, no entrenamento dia a dia, que merece realmente. Nessa temática vai ser assim, realmente tem que merecer para estar nesse Timmy. Temos um conjunto de muita qualidade, é um plantel rico em todo sentido, então aquele que seja adequado a o que nós pretendemos como Timmy, tendendo em conta resultados e maneiras de jogar, seguramente vai ter mais oportunidades. Cedo ainda para saber se um vai ser titular ou outro. Dia a dia é trabalhar, agora olhar os dois jogos anteriores para preparar esse jogo de sábado, e assim vamos indo. Lembrando, resultados, sempre buscamos resultados, de primeiro focarnos no conjunto em si, mas dar oportunidades também a esses que se merecem no dia a dia. Bom, a questão de centroavante, a questão de saga, a questão de gol, de lateral, no dia a dia eles vão falar quem merece mais. É bom que os dois façam gol, é bom que nossos meias façam gol, Castillo que façam gol, nossa defensa que façam gol. Buscamos isso, mas o dia a dia nos vai dizer quem vai começar e quem não. Ou seja, é uma segurança, para mim é o mesmo que um comece e o outro entra depois. Se tiver o mesmo rendimento, realmente é beneficioso para nós. Então, esse benefício estamos buscando. E o mesmo vai acontecer em todas as áreas. O de Vina e o de Danilo foi planificado. Eles iam descansar nessa rodada por opção minha, para dar lugar a outros jogadores e ter uma planificação certa para esse jogo. Boa noite. Há muita diferença. É difícil estar fora. Porque você tem que tirar as informações certas, no momento certo para os jogadores. Estando fora já se corta a comunicação, a jogada já passou. É difícil. Mas fiquei tranquilo, porque os que trabalharam na comissão fizeram tudo o possível. Sensação boa, sensação boa. Ainda esperando mais. por momentos, desfrutando da torcida também. O apoio é importante que estén aqui. E que viva o futebol. Que viva o futebol. Nós estamos em um momento de crescimento. Estamos em um momento de foco em o que vamos a disputar, em os três torneos que vamos a disputar. Estamos disputando, ou vamos a disputar. Os quatro, perdão. E precisamos deles. Precisamos que vengan a alentar, que tengan um bom sentimento, que tengan realmente essa força que uma vez senti estando em contra. Estou esperando. E de nós vão encontrar mínimo isso. Vão encontrar briga, comprometimento de todos para tratar de fazer o melhor. Contento por estar. Fueron muitos meses fora do campo, do último jogo dirigido. e, com conclusões importantes. Mais, me gusta mais focar-me na questões que não fizemos bem, que faltou hoje, porque precisamos melhorar para próximos encontros. Eu compreendo muito a situação, compreendo bastante, entendo, realmente entendo. É um pouco o sentimento do torcedor, mas, pido que nos deixem fora. Os jogadores, comissão técnica, departamento de futebol, estamos trabalhando dia a dia em devolver a Ceará no lugar que se merece. Não posso opinar das questões políticas, das questões de extracampo. Não me gusta mais. Quando vai afetar a meu grupo, sim. Precisamos estar focados, precisamos apoio. Ceará sempre vai ser Ceará. Así que precisamos de todo. E precisamos de todo, precisamos do torcedor. Precisamos de que nossos jogadores estén focados, que estén tranquilos e que todo mundo siga trabalhando. Bom, só vou falar en uma só palavra, o comportamento. O comportamento estando dentro e fora do campo, de os sustitutos de fazer o mesmo que estavam fazendo o que estavam adentro. Foi um jogo onde observamos bastante essa questão, porque é o que queremos. O comportamento quando temos o balão, o comportamento quando não temos o balão. de ser um time realmente comprometido com a marca, comprometido com o jogo, comprometido um com o outro. E, sobre todo, as coisas de mostrar dentro do campo, porque falar, sabemos falar todos, mas fazer é o que serve para o jogo que queremos. Estamos trabalhando. Estamos trabalhando. até que não podamos contratar mais. começar por a última parte. Sim, estamos trabalhando em um processo com eles. Temos vários jogadores da base que precisamos que tenham um processo de muitos treinamentos com o primeiro equipe, de ter a mesma atenção, o mesmo trabalho físico, o mesmo trabalho técnico, de confrontá-los um pouco mais com o que é realmente uma primeira divisão e que tenham a capacidade de soportar isso e de mostrar a qualidade de cada um. Então, vai depender de cada um. e iniciamos um processo. Os processos não se podem apressurar. Vai chegar em seu momento para cada jogador é diferente a questão da base. E se nós temos 33 jogadores que temos à disposição, eu conto com todos. Bom, a informação que mexeu com o bastidor do Ceará é do Mário Kemp, jornalista do blog do Mário Kemp, que falou sobre o pedido de renúncia que deve acontecer por parte do Robson de Castro, que ele teria já comentado ali com alguns dirigentes, de que vai pedir a sua renúncia. Vai pedir a renúncia de como presidente do Ceará. É uma pressão muito grande. É uma situação política. Tudo que eu falei no vídeo de ontem do Ceará que precisa ser resolvida para que isso não afete o time anti-campo. O Ceará tem um bom time para jogar a Série B. O Ceará tem um bom técnico para essa competição. O Ceará tem tudo, tem estrutura para subir. Acho que é um dos favoritos. Acho que vai ser feio se o Ceará não subir. E ter tranquilidade nos bastidores é algo importante. Não deixar a crise política do clube entrar dentro de campo. Então, se o necessário para apaziguar as coisas é essa mudança, é a renúncia do Robson de Castro e uma oxigenação na diretoria executiva do clube, seja feito. Eu acho que o Ceará precisa agir para que as coisas não perturbem o time dentro de campo. Porque o time é bom para a Série B. O time era bom, acredito eu, na minha opinião, para não cair no passado. Acho que tinham times piores, Cuiabá e Coritiba, que ficaram na Série A. Então, houve um vacilo ali muito grande por parte da diretoria. Decisões tomadas pela diretoria. Eu sempre vou lembrar aqui do Lute, o técnico, que não era técnico. Então, isso prejudicou muito o Ceará e agora precisa agir para que isso não aconteça nessa temporada. Então, se o que precisa ser feito é essa mudança, é a pedida, a renúncia do Robson de Castro em mexer na diretoria executiva, seja feito. Com o Robson de Castro renunciando, ele não renunciou, é apenas uma informação de que deve acontecer. Quem vai assumir o segundo vice-presidente, que é o Carlos Moraes, porque o Humberto Aragão renunciou, primeiro vice-presidente, e aí terão 90 dias para fazer uma nova eleição. Lembrando que a eleição do conselho está atrasada, o planejamento financeiro do ano também está atrasado. Então, tem mais uma coisa que se acumula para a crise política do Ceará. Mas o Ceará precisa resolver isso fora de campo para que isso não afete dentro de campo. Enfim, comenta aqui embaixo a tua opinião, o que tu acha desse possível pedido de renúncia do Robson de Castro. Precisa ser feito? Não precisa ser feito? Enfim, comenta embaixo a tua opinião. Muito obrigado por ter achado até aqui esse vídeo. Até o próximo. Um salve e tchau, tchau.